Duas indicações foram feitas pelo vereador Jonas de Souza. Nós fizemos aí algumas indicações, uma das indicações que eu fiz é sobre a questão ali de poda de árvore no setor Vila Regina, nas duas pistas, ali está demais, as árvores estão tão grandes, algumas, que até veículos pequenos passando pelo local está raspando. Então, nós pedimos para que o nosso secretário de meio ambiente possa estar vendo o mais rápido possível a possibilidade de estar podando essas árvores, porque o cidadão que passa por aquela localidade já não suporta mais passar raspando seus veículos. É intrafegável, Sérgio, para caminhões, caminhão não pode passar, caminhão de mudanças, e sabemos que é necessário que tenha cuidado. Dizemos que árvore não é só plantar, você precisa também de cuidar delas. E também mencionei, Sérgio, sobre a questão de placa de identificação do nosso terminal turístico. O terminal turístico já está em funcionalidade, é um local muito bonito, e sabemos que o turismo do município, ele precisa de ser alavancado, de ser fomentado, e eu creio que colocando placas de identificação, e as pessoas que passam aqui pela BR-364, que têm acesso ao perímetro urbano, também vão estar, de fato, vendo ali a placa de identificação e possam estar passando para conhecer o nosso terminal turístico. E mencionando também, Sérgio, sobre a questão da Enel. Hoje eu fiz um comentário, porque até então eu já fiz dois ofícios, encaminhado direto para a Enel, assinado por todos os vereadores, porque está uma vergonha, essa Enel, essa empresa não está prestando um serviço com eficiência e com qualidade para o cidadão goiano. Eu diria especificadamente para Santa Rita do Araguaia. A comunidade já está no limite de tanta oscilação de energia, de tanto pico, e de queimar os aparelhos eletrodomésticos do cidadão. Está queimando, Sérgio, de uma forma que o cidadão liga, tenta conseguir êxito e não consegue nem o ressarcimento dos seus aparelhos. Então, isso é inadmissível o que está acontecendo. Eu já estou num certo limite também com essa empresa, porque nós não suportamos mais a cobrança da comunidade, mas nós, sendo a voz do cidadão, nós estamos proclamando para que isso, de fato, se resolva da melhor forma possível. Mencionando aqui para o cidadão, eu fui em Mineiros e falei também com o coordenador da Enel lá, e ele mencionou para mim o seguinte, Sérgio. Ele falou, pede para o cidadão, toda vez que acabar a energia, ligar. Então, eu queria que o vereador Joninhas proclamar o cidadão santa-ritense. Todas as vezes que sua energia acabar, não deixe eu falar, o fulano vai ligar, não. Você liga, todos ligam, vai gerar um protocolo, você anota ele e vai passar a sua unidade consumidora. Pode ir lá no seu talão, que tem o número 0800 lá. Depois, você pode estar usando esse protocolo para ligar também na ouvidoria. E esses registros lá, somados em quantidade de pessoas, vai aí aumentar a possibilidade deles virem solucionar as questões. Porque, de fato, já não dá mais. Nós estamos aí com redes defasadas, estamos com transformadores defasados, nós estamos aí com portes ainda de madeiras, que às vezes até dificulta a passagem dessa energia, e que ele chega com qualidade para o cidadão santa-ritense. Então, pessoal, eu estou falando sobre essa questão para que vocês vejam também que o vereador Joninhas está lutando com esse propósito de fazer valer o direito do cidadão santa-ritense. Então, tem aí um abraço e que Deus abençoe a todos.